Bom, agora é para bugar um pouquinho o cérebro E depois bugar mais ainda Porque é o áudio Já é para incentivar Esse aqui eu diminui bastante Não o texto, mas as questões Porque são dois desses tipos Mais compridinhos E tem mais desses A, B Só que não vai ser A, B Vai ser vinte e poucos, vinte e cinco Aí tem o número da questão Então aí você tem que saber qual é a palavra que vai aqui Então tem que ler o texto Ou você vai chutando, olhando ao redor Dá para tentar fazer isso Mas acho que esse aqui é melhor ler Bom, como aqui a gente está para observar tudo de toda forma Vão um leito Bom, dá pra entender que ele gosta de sushi, né? Tá falando de sushi, sushi. O que vocês entenderam aí? Você leu muito rápido, será? Será que a leitura ficou muito rápida? Vocês querem que eu leia de novo mais devagar ou deu pra pegar? A gente pode ler novamente. Eu vou colocar aqui nessa tela, porque aí já tem as alternativas aqui. Uh, beleza, então. Aí, vamos novamente. Desde o início. Agora eu vou colocando as opções. Então, tem essas quatro opções. E aí, Tem algumas palavras que a gente viu hoje, ó. Aqui tem alguns pontos interessantes pra vocês observarem, né? Então, se a gente olhar no início, ele fala, né? Sobre... Ou se ele gosta, né? De sushi. Aí, depois ele fala... Na segunda frase... Na segunda frase? Não, na terceira frase, ele fala... E aí, o que ele fala sobre o país dele? Não, na terceira frase, né? Então, vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... A... Espera... A... A um... A dois... A dois... A dois... Daíjôbubu, daijôbubu. Ai... Então... Nihon ni... Ikukara. O que significa... Ikukara? Só dessa... Né? Se a gente pegar os verbos principais, então a gente tem esse iku... Né? Então, iku de ikir. Ai... Né? E aí, o kara é de motivo, né? Então, por que eu vou... Ai... Eu vou. Então, porque eu vou ao Japão, Iroiro na misé de tabemashita. Tabemashita. Eu comi. Eu comi. Será que então é... Porque eu estou indo? Ah, só o desse, né? Então, Nihon me decara desde que eu fui. Ai, desde que eu fui. Esse tecará é... É, esse cará também é o sentido de desde, né? Mas sabe o que eu estava pensando? Esse cará também tem o sentido de... Igual no inglês, o sense. Sense? Que é desde, mas também tem o sentido de porquê, né? Engraçado. É verdade. Sim, same woman, sei lá. Então, também tem o sentido de porquê e eu... É verdade, eu nunca tinha parado de pensar nisso. É bizarro isso. Mas aí, então, esse tecará é uma continuação, né? Então, desde que eu vim, né? Desde que eu vou. Desde que eu fui. Ou vou ou fui, né? Depende, na verdade, do final da frase, né? Esse... O tempo desse... É, desde que eu fui. Desde que eu fui. É... Indo. Ao Japão? Sobre o Anayna. Desde que eu indo, ô louco. Desde que eu indo? Eu já pensou, aí. É... Não, não, não. Bom, aí aqui... É... Aqui tá repetindo, né? A mesma estrutura. Só que com o verbo curu. Vir. Então, eu venho e... Ou eu vim e... Ou desde que eu vim. Só... Aí. Né? Esse daqui... Esse daqui, ele pode gerar uma confusão. Mas é só você pensar no ponto de vista de quem tá falando, né? Uhum. Né? Pensa que... Pensa que essa pessoa... Se ela... Pra ela tá falando isso, né? Tipo, ah... Como no meu país não tem. Eu tô muito feliz agora. Pra ela tá falando isso é porque ela não tá no país dela, né? Aí. Isso. Muito bem. Ela provavelmente... Tá no... Nihon. Nihon. Esse, né? Aí. Se você estivesse no Nihon, Você ia falar desde que eu fui? Porque eu fui? Ou porque eu venho? Ou desde que eu vim? Desde que eu vim? Até cará. Curu cará. Ai, ai, Mochi. Tá mordendo minha mão. E aí? Acho que ninguém mandou a resposta correta. Mochi, para! Chatinho. Vai pra lá. Vai. Então, nós temos aqui a resposta, né? Da letra A. Qual que é a resposta certa aí, Lincensei? É. Cadê? Sai da frente, Mochi. Ah, vou olhar aqui. Que te cará. Desde que eu vim, né? Sou. Desené. Tá. Quatro. Desde que eu vim, né? Ai, Mochi! Para! Ai, que insuportávelzinho. Fica morrendo. Vai pra lá. Chatinho. Pega o Mochi aqui, por favor. Chato. Fechado. E a B? A letra B. A letra B. Nós temos o final da frase, né? Ai, então... Sushiが好きな人は一緒に... Alguma coisa. Então, Sushiが好きな人... É, 人 que... Sushiが好き. Só isso, né? Então, Sushiが好き é que gosta de sushi. Ai, então... Sushiが好きな人... Pessoa que gosta, né? As pessoas, no caso... As pessoas que gostam de sushi. Isshoni. 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 Né? Isshoni. Ikimashitaka. Você... É... Foram? Ikimashitaka. Foram... Foram... Isshoni. Foram juntos? Juntos. Ai. Amantes de sushi. Juntos. Vocês foram? Ikimashitaka. 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 Isshoni. Ikimashitaka. Não... Não querem ir junto, né? Tá aí. Não querem ir. É. Bom, sim. É essa a resposta, né? Ikimashitaka. Porque é... É uma gramática meio que... Pronta, assim, né? Não gostaria de... Sou, sou, sou. Ir. Tomar uma xícara de café. Ikimashitaka. 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 Vocês... Iam juntos? É, vocês estavam indo, né? Estavam indo juntos? Juntos? Esse aqui parece a... Parece a pessoa que tá... Botando a outra contra a parede. Ikimashitaka. Você tava indo junto? Ai. É verdade. Você tava frequentando aquele lugar lá? Ai. Isso aqui é meio estranho. Não dá pra falar que é um convite no passado, né? Isso aqui é meio estranho. Ishani Ikimashitaka. Não gostaria de ir comer junto, né? Ir junto. Então a gente tem que... Ai. Ah, sim, eu sei. Dozo. Ai. Ai. Não sei se você tava falando... Ai, eu te cortei. Ah, não, não. Acho que deu um delayzinho, então. Ah, tá. Ai. Então aqui a gente tem a letra A, Yon, né? Número 4. E letra B. Aqui a gente vai ter a resposta número 2. Ai. Ai. Sou desse. Ai, Hyunjin. Perguntou ali. Acertei a B pelo menos? Sim, Hyunjin. Você acertou a letra B? Ai. Tumarajê. Tumarajê. Tumarajê.